Aparentemente o Brecht falou que não tem Gol TV, não, esse jogo. Fucking shit! Você gostou? Pô, gostei pra caramba. Eu queria mais, velho. O meu veredito é Free Naldo, velho. Eu acho que é tudo true, velho. Eu também acho que é true também, velho. Eu acho que o Naldo é 100% injustiçado. Eu acho que ele nem aumenta, tá ligado, velho? Eu acho que a parada rolou. Até porque, pô, você acha que o Lebron sabe todas as cores de tênis e modelo de tênis que ele tem? É impossível, velho. É, se pá, foi um rolê tipo assim. E aí, man? Nunca tinha visto um desse. É. Foi tipo, isso é uma parada safe. Não foi tipo, meu Deus, Naldo, você é muito especial. Como você tem essa cor que eu não tenho? É. Talvez seja um bagulho natural. Tipo, caramba, man. Nunca tinha visto esse. E, pô, cara, sério mesmo. Se você é o Lebron, beleza, Tigrão? Você é safe, não é? Aí você tá conhecendo o Naldo. E, porra, você quer dar uma puxadinha de saco no Naldo? Ele é o cara do momento, correto? Beleza. Ele tá usando um tênis que, foda-se, não é nem do Lebron, é da Nike. E você meio que, pô, pra quebrar o gelo, você já puxa um caralho. Que tênis é esse? Nem eu tenho. Saca? É um bom. É, tipo, existe esse mundo. Brodagemzinha, brodagemzinha. Não é? Existe esse mundo. Tipo, normal, tá ligado? Pra mim, é a mesma coisa que, tipo, aquele rolê de, tipo, fucking shit, é o Naldo, tipo, Chris Brown. Mas você é o Chris Brown, mas você sabe que é o Naldo, e o Naldo é o cara mais estourado do BR. Se eu tô dando uma festa e cola, e cola, e cola, tipo, o cara que é estourado da Rússia, sei lá, eu vi e falo, e aí, man, dá uma hora, hein? Tipo, é 100% viável a história.